Socorro agora com você Serginho. Em se falando em socorro, nós vamos mostrar aqui o drama de moradores da cidade. Da cidade de socorro com o lixo. Está se acumulando em vários pontos do município. Não sei o que é que está havendo, se está havendo algum problema na coleta, na coleta domiciliar ou na coleta de entulhos. Coloque no ar aí, nós temos informações. Primeiro nós vamos mostrar a situação das ruas 1 e 2 e a rua A2 na Piabeta. Esta é a situação. Os moradores afirmam que há mais de dois meses o lixo não é recolhido. É muito lixo espalhado, trazendo muitos transtornos para quem mora na localidade. Coloque no ar aí o vídeo enviado por uma moradora indignada. Põe na tela aí do BG. Olha gente, na rua A2, com a esquina A2, o terreno, a proprietária tirou o contêiner de lixo e a população continua jogando lixo. Animais, a casa da gente fica cheia de mosca, rato, moriçoca. Eu quero que a prefeitura tome providência. Animais, a casa da gente fica cheia de mosca, rato, moriçoca.